Olá, seguidores do canal Renancer TV. Olá para você que está online e para você que ainda vai nos assistir. Eu sou Simone Calenzani e trago as principais notícias até você. Chuvas na região sudeste. Na virada do ano, dia 31 do 12, templo nublado com chuvas mais fracas. Período da tarde e início da noite com pancadas de chuvas moderadas. Segundo o Instituto Climatempo, um canal de umidade vai se organizar e favorecer a formação de nuvens carregadas sobre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Climatempo alerta ainda para o risco de chuvas fortes e volumosas sobre o sul fluminense e a região serrana do Rio de Janeiro e na zona da mata em Minas Gerais. Há riscos também para alagamentos e transbordamentos de rios e córregos. A variante gêmea Delmicron tem transmissão mais rápida, dizem cientistas. A variante gêmea Delmicron está atualmente se propagando tanto pelo continente europeu como pela América do Norte. A Delmicron, uma combinação das variantes Delta e Omicron do vírus, transmite-se ainda mais rapidamente. É o que alerta cientistas sobre um novo surto que se deve a uma combinação das duas estirpes, como informa o jornal Renascer. Embora as infecções da Covid-19 envolvam apenas uma única estirpe mutante, duas podem atacar simultaneamente em casos extremamente raros. A Omicron é uma mutação do Sarkov-2, original, detectada pela primeira vez no mês passado na África do Sul. Essa variante propaga-se a um ritmo extremamente rápido, mas os seus sintomas, até o momento, parecem ser mais suaves em comparação aos provocados pela variante Delta. O aconselhável é continuar seguindo os protocolos, como o uso de máscaras, álcool em gel e evitar principalmente as aglomerações. Quem acha que é imune, não pense que é. Os números de infecção estão aumentando a cada dia. Os hospitais já começaram a ficar cheios novamente. Para quem não acredita, depois não reclame. Que os hospitais estão superlotados e que não estão sendo bem tratados ou de forma digna. O que mais assusta são as pessoas acharem que está tudo normal e os meios de comunicação, aqueles grandes, que sempre falavam da Covid, agora estarem calados. Para mim, só existe uma resposta. Enquanto tiver festa, tem dinheiro. E as redes não falam porque deixam a boiada solta e, depois que passa, começam a tocar o terror. Aí já é tarde demais, né? A que ponto chegou a maldade do homem? Dois pescadores encontraram na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no dia 29 de dezembro, dois cães que foram abandonados no meio da Baía. Vocês que estão assistindo, já pararam para pensar que tipo de ser faz isso com animais inocentes e indefesos? Para mim, essas pessoas são totalmente desprovidas de sentimentos. O que leva uma pessoa a fazer tal maldade? E por falar em maldade, final de ano e vem logo os fogos de artifícios. Vocês sabiam que soltar fogos de artifícios é crime? Então, eles são nocivos, tanto para os animais, quanto para as crianças, quanto para as pessoas mais velhas e para o meio ambiente. Para os animais, inclusive os silvestres, o barulho dos fogos provoca reações de estresse e ansiedade. No desespero de fugir do barulho, eles podem ficar desnorteados, agressivos, se machucarem ou fugirem. Podem ainda sofrer ataques cardíacos, convulsões e até ter a audição prejudicada. Ao meio ambiente, além do risco de incêndio, a queima dos fogos emite compostos poluentes para a atmosfera, o que é uma forma de poluição do ar, com efeitos também para a saúde humana. E para o homem, causam estresse nas crianças e nos autistas. Incomodam quem está dormindo e doentes nos hospitais. Há risco de queimadura nas mãos, nos olhos, inclusive com perda de visão, amputamentos de membros e problemas auditivos gerados pelos estampidos. Podem causar ataques epiléticos, ataques cardíacos e desnorteamentos. Já percebeu, né? Que é crime soltar fogos. Então, por favor, gente, por favor, nesse final de ano, modere. Vamos passar esse final de ano em paz. Vamos comemorar com a nossa família, com nossos entes queridos, com nossos amigos. Vamos deixar essa coisa de fogos de artifício de lado, ok? Eu sou Simone Calenzano e fico por aqui. O Jornal TV Renascer é a notícia num clique. Volta daqui a pouco. Um grande abraço pra todos vocês e fiquem na paz.